muito vai dar certo aqui ó tem muita gente ali para para a janta então com certeza vai servir demais e muita gente na janta e muito peixe mesmo piau que é um recorde já depois vou contar quantos piaus são nunca tinha perguntando piau assim no assaizal assim nesse lugar na roça e esse vídeo que tá vindo graças a deus aguardem vai chegar mais aí galera que que apareceu agora a famosa traíra vou ver né ela vai é uma é um peixe maiorzinho um pouquinho aí ó traíra galera bateu na hora que bateu e bateu ela ficou com tudo e ela vai ela vai porque ela vai mesmo e tirando aqui pronto galera agora se não tinha saído aquele aquele cara gigante belezão gigante ó tá na mão esse aqui é gigantão saiu aqui o pelezão grande e sai agora em aqui para mim e mostrar para vocês aí e esse é grandão mesmo e você tira ele vem aqui para eu tirei e aí galera esse é grandão tamo junto vou ver se eu pego mais que lá é o que bateu logo ele tinha chegou com tudo pegar então tamo junto e sai mais algum aqui galera eu mostro piau é ariana que sai aí saiu algum cara grande também eu mostro traíra que foi mostro o outro galera eu tenho cabeça cabeça gorda aqui ó e saiu mais um aqui graças a deus rapaz agora contar para vocês aí aquele local ele é onde aonde tem essa árvore caído aí ó é uma saizal caído aí ó tá vendo pede a sair e aí lá depois dele lá moço pulou rapaz pulou um piau cabeça gorda grande eu tô contando para só 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 vendo para acreditar mesmo mas é grande pulou por cima ali saiu pulando caiu na água grande aqui ó o louco nessa parte aqui piauzão cabeça gorda eu tô tentando jogar aqui aonde ele caiu aqui ó a ver se eu se eu fiz goelho então outro mas é grande então aqui vai ter os biteluzão em grande tentando aqui se sair eu mostro para vocês rapaz que aventura galera pessoal como eu não sei se eu falei para vocês mas eu deixei dois anzol de espera ali dois anzol grande pegar traíra pegar tambaqui agora vou dar uma olhadinha lá beleza e vocês quem tá aqui acompanha no vídeo acompanha aí que eu vou ver aqui se não tiver fisgado mas eu só quero começar a agradecer a vocês aí quem tá assistindo vídeo aí até aqui beleza é isso aí chegando aqui na represa aqui no açude né então para ver aqui se ele fisgou algum talvez esses outros dias tá chovendo muito eu posso esperar um pouquinho ver seu se eu pegue algum se eu pegue algum peixe aqui alguma tambaqui alguma traíra escurecer mas eu vou ver tem um ali que tá esticado ali ó não sei se vai ter agora eu vou ver aqui se tiver eu mostro para vocês um pouco esticado do lado ali ó pomba zona o ano galera é isso aí olha aqui tá um pouco esticado talvez tem olha aí galera a segunda tá tá um pouco dona traíra do Vokuda e da represa aqui ó e isso aqui é do açude mesmo e isso aqui tem até traírona branco nela já agora ao entardecer galera ao entardecer aqui às 6 e 3 saiu essa boca dona aqui e ela é branco ela não acho que é por causa da a coloração da água que a água tá uma água amarela barrentona aí ó tá vendo não tá uma água limpinha acho que é por isso que ela tá dessa essa questão dessa cor é a 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 é bonito demais aqui que vai para o frito é um sete piauí primeira vez que eu pego um sete piauí aqui na roça um dois três quatro cinco seis sete sete piauí e aqui e aqui eu vi um grande e um grandão bem grandão mesmo e acho que dava mais ou menos uma era maior que essa traída aqui ó o piau que eu vi ele era maior essa traída e sete piauí peguei duas traíra peguei algumas lambari Belé também A gente vê o resultado Esse é de piau E o grandão E ainda saiu Ainda caiu ainda Um piau Grande do anzol E tem um junto Esse daqui está vivo Diga, diga, diga Esse daqui está vivo Esse é esquisito Aí galera, a minha missão Missão é de cortar Esse ouriço aqui E esse ouriço aqui Eu já cortei Ouriço da castanheira Beleza? Se você não conhece aí Se você não conhecia Está conhecendo aqui O canal aqui Ouriço da castanheira Beleza? Vou mostrar para vocês aí Talvez já as castanhas E essas galera São as castanhas As castanhas famosas Castanhas do Pará Olha aí Essas que são as famosas Castanhas do Pará Olha aí Tem essa Essa casca Dura demais E aqui é O ouriço Que eu tirei Tirei daqui Eu estou ali Sinto aqui E aí tem essa carne branca Aqui ó Que é feito aí O leite aí De Para fazer Aqui O leite dele aqui Usa para Usa no cupo O açúcar Usa Para bater o cupo Usa para Colocar em alguma Alguma carne Também De alguma caça Alguma carne de gado Também Beleza? Usa de várias formas Essa castanha do Pará E aí Esse aqui está podre Mas deu muito Três Aqui um era bem pequenininho Então Essas aqui são as castanhas Do Pará Galera É isso aí Tamo junto Tamo junto mesmo Tamo junto 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 Obrigado.